Pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Essa semana, na verdade hoje em especificamente, eu vou trazer pra vocês uma... Não é uma novidade, mas é um produto que ele é pouco falado, mas na linha do melasma. Porque eu sei que vocês aqui que me assistem, é o assunto predileto. Vocês, assim como eu, tem melasma, podem e devem tratar da sua mancha. Mas agora, no verão, eu sei que fica um pouquinho mais... difícil. Vamos falar essa palavra, né? Um pouquinho mais difícil. Porque não é tudo que a gente pode usar. E eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês sobre o que é proibido usar no melasma durante o verão. Fica mais difícil porque às vezes algum produto pode nos causar uma certa irritação. Então, eu vou entrar hoje nessa linha de produtos que vocês não conhecem, porque eu nunca falei deles aqui no canal. Mas que eles são ótimos para o melasma. Tem alguma ideia do que eu tô falando? Se é de uso noturno, diurno, se é de passar, se é de tomar? O que vocês acham aí? Tão curiosos? Escreve aqui pra mim nos comentários o que vocês gostariam de saber a respeito do melasma, que eu ainda, porventura, não tenha falado aqui no canal, porque a gente conversa sim. Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista. Pode rodar nossa vinheta, te inscreve, ativa o sininho pra receber as nossas notificações e pode compartilhar o nosso vídeo também. Então, gente, hoje eu vou falar desse produto que se chama Pigment Bio Foaming Cream. O que é isso? Gente, eu achei a proposta dele ótima. Primeiro que ele é da Bioderma. E a Bioderma, pra quem ainda não sabe, ela chama Bioderma, Bio de Biologia e Derma de Pele, porque ele é um laboratório que ele se preocupa com o ecossistema da nossa pele. Então, assim, ele procura, todos os produtos dele, eles usam uma tecnologia NAUS, que chama, eu não sei se é assim que fala, tá? Mas se escreve N-A-O-S, que ela visa justamente o contivo da microbiota própria da pele. Porque, como eu já disse em outros vídeos, nós não somos sozinhos nesse mundo e existem seres que nos habitam, né? Fungos, vírus, bactérias e são benéficos pra nós, viu? Por isso que eu falo que os sabonetes que pretendem aí matar 99% das nossas bactérias, eles querem literalmente nos assassinar. Essa linha de produto literalmente se preocupa em manter essa nossa biota em atividade. E aí eu vou trazer pra vocês hoje duas marcas de produto aqui da Bioderma, que são para limpeza, que eles têm ativos clareadores, mas que servem pra limpar. Olha que legal, porque normalmente a gente fala em protetor solar, em vitamina C, em ácido noturno, mas e pra limpeza? Eu dividi esse vídeo em duas partes, porque hoje eu vou falar de um produto clareador, tá? De um sabonete clareador. Vou falar de um sabonete e de uma água micelar da Bioderma. E amanhã eu vou trazer outra opção também de sabonete clareador. Então amanhã vocês não podem perder, porque eu vou falar de uma segunda opção. Mas hoje, então, a gente vai falar desses dois produtos. Um é o Pigment Bio Foam Cream, que é o sabonetinho, e o outro é a água micelar. Lembra que eu já contei pra vocês num outro vídeo sobre a sequência de aplicação? Então eu vou começar comentando aqui com vocês justamente na sequência. Vou falar então primeiro da água micelar, porque apesar da gente achar que a água micelar ela vem depois da limpeza, não. A gente começa a nossa higienização do rosto com a água micelar ou tônico de limpeza. Então a água micelar da Bioderma, que é essa que eu tô deixando aqui pra vocês, também vou dar um print de tela, porque já teve pessoas aqui no canal que falam que eu não falo a verdade com relação aos valores. Então eu vou começar a pesquisar os valores e vou printar a minha pesquisa pra colocar aqui pra vocês, ok? Então tá aqui o print do valor da água micelar da Bioderma, que é a Pigment Bio H2O. Lembrando que a Bioderma, ela tem uma linha de água micelar, cada uma com uma especificação. Essa aqui então, eles trazem para as peles com uma tendência à hiperpigmentação. Ela não serve somente para o tratamento do melasma, também pode ser usada naquelas peles que porventura tem uma hipercromia pós-inflamatória por acne. Eiffelides, né, que são as sardinhas, mancha pós-sol, então ela entra nessa linha como clareadora também, não somente para o melasma, mas para uniformizar o tom da pele. Lembrando que ela pode ser usada como água micelar e como demaquilante também, então, nessas peles com uma tendência à pigmentação. Lembrando que todas as águas micelares da Bioderma não tem fragrância, não tem perfume, não tem parabena e não tem álcool, o que é muito importante, porque tem água micelar que eu já vi, que traz álcool na composição. Essa aqui não tem, então não vai arder, não vai, pode ser usado inclusive numa pele que tem um melasma e uma rosácea, por exemplo, né, uma pele mais sensibilizada. Então, essa água micelar, ela promete aí reduzir em 50% a produção da melanina, que é o pigmento que nos causa o pigmento e a tonalidade da nossa pele, ó, ela tem azelato de lisina e tem andrografolide, que são as duas substâncias, então, que vão conferir a propriedade clareadora, então, da água micelar. Apesar dela entrar antes, então, do sabonete na nossa rotina de cuidados, ela não necessita enxágue. Então, se porventura aí, ao longo do dia, quiser utilizar água micelar aplicando com algodãozinho, também não tem problema, vocês podem aplicar, borrifar ou mesmo passar com algodãozinho e não precisa de enxágue, o que é uma ótima alternativa, às vezes, para aquelas pessoas que também podem transpirar, quiser tirar impurezas, né, ao longo do nosso dia a dia aí da poluição, ela pode ser usada nesse sentido também. Lembrando que ela pode ser utilizada tanto de manhã quanto de noite, então, a gente pode fazer o double cleaning, né, de manhã limpa e à noite, antes de dormir, higieniza de novo. E aí sim, depois da limpeza com a água micelar, a gente vai entrar para o sabonetinho líquido propriamente dito, então, eu vou deixar para vocês essa opção também da Bioderma, que é o Pigment Bio Fun, Fun Cream, né? Claro que a diferença de um para o outro é justamente o veículo. O primeiro, que é a água micelar, vai trazer o veículo líquido, né, e esse aqui é mais no formatinho de sabonete mesmo, então, a gente aperta e pode fazer a nossa higiene. Ele vai conter os mesmos ativos clareadores, mas o que é mais sensacional nesse produto, né, que além de ser usado como sabonete, é que ele pode ser usado também como máscara facial. Então, como a gente faz isso? A gente vai aplicar o produto na pele, né, fazendo uma pequena massagem como se fosse um sabonete, mas aí a gente vai usar na pele seca, não é na pele molhada, igual seria o sabonete, e vai deixar fazer ação ali durante cerca de 10 minutinhos. E aí, depois, vai fazer a retirada, vai fazer o enxágue. Então, ele pode servir também como uma máscara clareadora, super legal o benefício desse produto, porque a gente pode estar usando de duas formas distintas o mesmo produto. Mesmo tipo de indicação, ele vai servir tanto no clareamento das manchinhas do melasma, como também para outros eventuais tipos de manchinha. Hipercromia pós-inflamatória de acne, mulheres que talvez, às vezes, depilam o buço e o mento, que às vezes pode manchar, ele também pode entrar nessa linha clareadora. Clareamento, às vezes, de olheiras, também pode servir, porque a gente pode colocar ele no rosto inteiro. E, além disso, ele vai fazer uma certa esfoliação leve, tá, pessoal? Nada muito agressivo, porque a gente sabe que, para quem tem melasma, coisas agressivas no rosto podem, inclusive, hiperpigmentar, piorar o melasma. Então, ele vai entrar como uma linha de cuidado, de limpeza, mas eu achei sensacional a proposta. Além das substâncias que já falei para vocês lá da água micelar, que é o azelato de lisina e o andrografolide, ou palavrinha difícil, viu? Ele ainda vai trazer aqui, ó, o ácido cítrico e microesferas de celulose, por isso que vai dar para fazer essa esfoliação de levinho. Então, ó, ele fala aqui, ó, que vai deixar a pele mais iluminada, uniforme e que vai promover uma renovação celular, devido à esfoliação que ele faz. Caso vocês façam o uso dele como sabonete, ele pode ser usado duas vezes ao dia também, então, de manhã e à noite. E, caso vocês façam o uso como máscara facial, a indicação é de uma a duas vezes na semana. É claro que esse produto aqui precisa de enxágue, não é igual a aguinha micelar, então, lavou e enxagou posteriormente. E hoje eu vou deixar para vocês o Salmo 107, 8, 9, que diz assim, ó, Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Um beijo grande, não percam o vídeo de amanhã, que eu vou contar para vocês a respeito de um outro sabonetinho clareador, de outro laboratório, então eu espero por todos vocês amanhã. Um beijo grande e tchau, tchau!